Boa noite, pessoal! Boa noite pra todo mundo! Já podemos começar a live, então eu deixei uns minutinhos aqui uma imagem só pra vocês irem entrando, pra gente não começar a falar e daí daqui a pouco tem gente entrando e vai perder um pouco o fio da meada dos assuntos, né? Como é que vocês estão? Não esqueçam de já ir deixando o like aqui pra mim, tá? Que é bem importante pra mim, pro crescimento do canal também. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Boa noite! O que vocês acharam dessa ideia da gente ter mais lives aqui no YouTube? Então essa é a minha segunda live aqui, eu pensei em talvez fazer na semana que vem também, né? A live, porque semana que vem, bem na segunda, eu pensei em não fazer, talvez na terça ou o dia que ficar melhor também pra vocês, talvez na quinta, aí eu não coloquei o vídeo pra gente conversar um pouquinho juntos, eu ia fazer, na verdade, o vídeo sobre esse lançamento da Elcev, e aí eu pensei a, de repente, fazer ao vivo, assim, pra conversar um pouquinho com vocês também. Eu tô acompanhando aqui o chat, então vai surgindo as mensagens e eu vou respondendo. Eu pensei em primeiro falar um pouquinho sobre o shampoo, o condicionador, depois eu vou falar sobre as picadas de insetos ali, que vocês falaram também, que agora no verão aqui, pelo menos aqui no sul, bem comum, bastante mosquito, e aí ter esses problemas com picada de mosquito, de manchas, né? E aí depois a gente fala sobre outras perguntas que vocês vão trazendo aqui no chat também. Então vocês gostaram, assim, desse formato de trazer mais lives? A Andreia gostou, ótimo formato, é que também o canal aqui, ele é novo, né? E aí como eu ia falando pra vocês, na segunda-feira que vem, o canal vai estar fazendo um ano na Recém, né? Então é um canal bem novo, e aí eu pensei em fazer na terça, de repente, uma live, se ficar bom pra vocês, ou se ficar na quinta, daí a gente pode também abrir uma votação, que pra quanto mais pessoas participarem, melhor também, né? Então eu comprei a Bárbara todo dia, ao horário, às oito, é bom, né? Porque daí vocês chegam do trabalho, e daí dá pra fazer um lanchinho, depois participar também da live. A Bárbara, nossa membro aqui do canal, a outra vez não conseguiu participar, né, Bárbara? E agora é bom que tu conseguiu por causa do horário também. Então o Kiki, eu, Graciliana, tudo bom? Gostou bastante? Que bom! Assim a gente pode conversar um pouquinho mais, ficar mais perto, Eu gosto sempre de responder os comentários também de vocês nos vídeos, mas assim, ao vivo também, é mais legal, né? E eu comprei esse shampoo com o ácido hialurônico e o ácido salicílico pra trazer aqui pra vocês, porque são dois ativos bem interessantes, e aí a gente conversar um pouquinho o que tem de marketing ou não. E um outro shampoo que eu também comprei pra trazer aqui, porque além de cuidar da pele, a gente cuida também do cabelo, eu comprei esse Lumina aqui da Natura, que ele é anti-queda, e também é um shampoo estimulante, que ele vai estimular o crescimento, e vai ter essa ação anti-queda por várias ações. Daí eu achei bem interessante, e fiz um vídeo já, ele vai estar aqui no canal, acho que na semana que vem, mais ou menos, e acho que é bem legal. E agora eu vi também que o Boticário lançou um produto anti-queda, que é shampoo, máscara, então eles estão lançando várias coisas, e coisas, né, e eu vou comprando pra experimentar e trazer aqui a minha experiência pra vocês. Então vocês estão deixando o like aí pra mim no vídeo, na live, na verdade, e aí vocês também podem me passar aqui se tá bom o volume da voz, eu coloquei uma musiquinha de fundo também, se não tá atrapalhando, vocês podem ir me falando também. Então eu vou só começar a comentar pra vocês sobre o shampoo, eu já usei um pouquinho, ó, ele é pra raízes oleosas e pontas desidratadas, isso que eu achei bem curioso, porque muitas vezes a gente usa um shampoo porque tem o cabelo oleoso, mas aí ele acaba desidratando um pouco mais na raiz, daí eu achei legal essa linha, por causa disso. Eu gosto normalmente desses produtos da Elcev, nessa linha de shampoo e condicionador de supermercado e farmácia, porque eles são acessíveis e eles têm também uma proposta bem legal. Então, o ácido salicílico, tanto no shampoo, quanto também nos sabonetes pra acne ou sabonete pra pele oleosa, ele vai ter a mesma proposta, ele vai purificar a pele. Na verdade, o couro cabeludo nada mais é do que uma extensão, a gente tem pele aqui também, então a proposta ali de cuidar dessa pele, do couro cabeludo, eu achei bem interessante. A pandemia realmente, André, foi bem marcante nessa questão da queda, porque quando a gente desenvolve, quando o nosso corpo acaba desenvolvendo uma infecção, tanto pode ser dengue, quanto também o covid, ou até uma cirurgia, alguma coisa que foi muito brusca pro corpo, que ele teve que cuidar do sistema imunológico, acaba causando a queda, porque aqui é o último lugar que ele vai dar atenção, que é pra nutrir os nossos cabelos, até porque também a gente não tem uma ótima oxigenação aqui. Então, é importante quando a gente for lavar o cabelo, no caso, massagear bem essa parte aqui do couro cabeludo, ou quando vai aplicar um sérum também, fazer essa massagem é bem legal, pra estimular, pra melhor absorver, assim, os ativos. A Carla perguntou aqui, o ácido salicílico, ele absorve durante a lavagem? É, o ácido salicílico, ele é um beta-hidroxiácido, então durante a lavagem ele vai fazer isso, sim, igual como se fosse um sabonete líquido na nossa pele. Por ele ser um ácido, assim, que dissolve gorduras, e de uma forma bem rápida, ele vai conseguir, sem fazer essa ação no couro cabeludo, então, diminuir a oleosidade, e a proposta desse shampoo é diminuir a oleosidade do couro cabeludo por 72 horas, isso que eu achei interessante, por isso que eu quis trazer. Eu não tenho, assim, a raiz muito oleosa do couro cabeludo, né? Então, mas eu já senti diferença, sim, até porque se a gente não tem a raiz muito oleosa, ele pode até ressecar um pouquinho, eu achei que ressecou um pouquinho, assim, que eu tive que hidratar um pouco mais, né, o meu couro cabeludo, e eu vou usar, assim, pela minha experiência com esse shampoo, eu vou acabar usando ele uma vez por semana, assim, só pra fazer aquela limpeza maior, sabe? Que a gente acaba utilizando muito produto hidratante, assim, no cabelo, e aí, no fim, acaba ficando um pouco mais carregado, e nisso que eu gostei da proposta desse shampoo, que ele acaba limpando e purificando mais a raiz mesmo. Então, assim, a questão de ter o ácido hialurônico aqui no shampoo é que chama um pouco a atenção também, eu gosto bastante de ácido hialurônico, e falo aqui sobre os ceros que têm ácido hialurônico, né? É bem importante, assim, observar na composição quando a gente tem o hidrolisado e quando a gente tem só o ácido hialurônico do tamanho maior. Quando é maior o tamanho, ele não consegue entrar, né, muito na nossa epiderme, e aí ele vai fazer uma ação só superficial mesmo. E aí, no caso desse shampoo, como o ácido hialurônico é uma substância, assim, que sai com a água, o que acontece? A gente não sabe exatamente, não tem nenhum estudo, assim, comprovando, que eu pesquisei também bastante isso, comprovando que ele vai ficar aqui no cabelo depois que eu enxaguar. Só que daí vem a questão de usar o condicionador que ele tem aqui, ácido hialurônico, tem esse condicionador aqui que eles lançaram também, dessa mesma linha. É interessante porque ele tem o ácido hialurônico nos dois tamanhos, então ele vai fazer uma hidratação, vai deixar o cabelo bem leve também, porque o ácido hialurônico, ele não vai pesar o cabelo, sabe? Ele vai fazer aquela hidratação diferente de eu usar um óleo de rícino, por exemplo, que faz aquela hidratação mais pesada. Isso que eu achei interessante, assim, do ácido hialurônico no condicionador. Ele já tinha uma linha, né, de ácido hialurônico ali. A diferença é que aqui a gente tem o ácido salicílico que ele vai limpar um pouco mais o cabelo, e aí ali a gente vai ter um ambiente mais propício pro ácido hialurônico agir, sabe? Isso que eu achei bem interessante. Então o ácido hialurônico, ele vai agir de uma forma melhor. E aí tem também o produto, o Livin, que eu não comprei dessa linha, mas aí seria mais interessante ainda porque é um produto sem enxágue, que vai restaurar a fibra, né, onde tem, assim, as partes danificadas. A gente que tem bastante química, assim, no cabelo, então precisa dessa hidratação maior, e isso que eu achei interessante. Olha só, aqui diz que é sem sal no condicionador. Isso é uma coisa bem curiosa porque condicionador não vai sal. Então eu acho que essa questão, assim, aqui tem um pouco de marketing também, com certeza. Todos os produtos, né, eles têm um pouco de marketing. E aí é bem importante falar pra vocês que quando o condicionador diz sem sal, condicionador nunca nenhum vai ter sal. O que que o sal, ele faz nos produtos capilares? No shampoo, quando a gente formula um shampoo, ele fica naquela consistência quase que água. E aí a gente quer um shampoo mais grossinho, o que que faz? Coloca um pouco de sal. Não é um sal, assim, que vai ressecar muito o cabelo, sabe? É um sal, assim, que só vai dar consistência aqui pro shampoo. Então, assim, ó, se o shampoo tem sal ou não tem sal, isso não tem, não interfere, sabe? No cabelo. E uma questão que eu notei, que eu queria trazer pra vocês também, é que eles colocaram que não tem sal aqui no condicionador. Só que o shampoo, ele não diz nada. O shampoo tem sal, então não faz sentido, né? Então tem muita questão assim, por isso que eu gosto de trazer essa questão de produtos pra vocês, porque tem muito marketing envolvido também. Mas são produtos bons, eu achei que o condicionador, ele hidratou super bem o meu cabelo. Ele desmaia o cabelo mesmo, sabe? Tipo, deixa bem macio. Porque, por causa dessa questão do ácido salicílico, que ele pode ressecar um pouquinho mais o cabelo, dependendo do couro cabeludo, como é que é o couro cabeludo de vocês. E o que eu achei interessante ali da Lumina, que vocês vão ver o vídeo completo da resenha na semana que vem, é que ele ajuda no couro cabeludo pra quem tem caspa, ou couro cabeludo sensível. E isso não fala ali no produto, mas se vocês forem analisar os ingredientes, vocês vão ver que ele não tem só essa promessa de estimular o crescimento, ou de combater a queda. Mas ele tem também essa proposta. A música, tá. Vou baixar um pouquinho a música aqui. E aí, como é que tá aí o som? Eu tenho aqui, o Rafa, ele me ajuda nessas questões mais técnicas, assim, de baixar o som, aumentar o som. Tá tudo certo aí, pessoal? O que vocês acharam? Vocês experimentaram esse shampoo e esse condicionador Elceve? Vocês gostam, assim, dos produtos da Elceve? Coloca aqui no chat, que daí eu vou lendo. E aí vocês vão participando, assim. Eu gostei bastante dessa linha ali. Eu tenho, assim, a minha linha mais preferida de produtos da... Eu gosto mais dos produtos da Natura em relação à hidratação do cabelo. Eu uso a linha de reconstrução da Natura, que eu gosto bastante. Porque eles não são, assim, tão caros, né? Eles são produtos que eles não são, claro, tão baratos. Que nem aquele shampoo ali, Lumina, ele tá em torno de R$44,00. Então, é um shampoo um pouquinho mais caro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai comparar com o valor da Vela, os shampoos são bem mais caros, né? Eles são em torno, assim, de cento e poucos reais. Claro, a gente sente, assim, uma diferença em relação à hidratação do cabelo. Então, por isso que eu sempre gosto de avaliar as fórmulas. E aí, se tu tem o cabelo... Se vocês, no caso, têm o cabelo mais ressecado e não tem problema de raiz oleosa, daí não seria bem a indicação desse shampoo da Elceve, tá? Dessa novidade. Então, tem várias novidades vindo agora. Outra questão também de novidades de cosméticos que eu vi é um produto da L'Oreal que tem o retinol. Então, ele vai ter o retinol ali a 0,15%, que é pra quem tá iniciando ali, quer começar a usar um produto com retinol de uma forma mais suave, ou se tem a pele um pouco sensível. E aí, eu achei interessante também. E vou trazer um vídeo explicando certinho, assim, pra vocês sobre esse retinol que é novo da L'Oreal. Os hidratantes óleo da Paixão, da marca Paixão, eles são bem conhecidos, eles são bem baratinhos de farmácia também. E eu vi numa fórmula esses dias, eu até queria colocar nos produtos de mercado que ele tem uma substância, se eu não me engano, é o Triclosan ali na fórmula, que se a gente vai olhar num site que a gente tem ali de risco, assim, do produto, algum risco que poderia causar, algum risco futuro, assim, não que a gente vai usar o produto e aí ele já vai fazer mal pra pele. Mas como ele tem o Triclosan, que é o mesmo que eu fiz no vídeo do Efederm, e não é uma substância, assim, muito boa pra pele, tá? Eu não colocaria. Ele é uma substância antimicrobiana que pode não fazer tão bem, assim, pra pele. Não vejo necessidade de ter ali no óleo Paixão. Mas pra quem gosta de usar, ele é bem cheiroso, né? Tem várias cores, assim, várias essências. É legal, só eu não uso por essa questão. Mas isso, assim, pela questão dele ter o Triclosan. E pra quem não gosta dos petrolatos, ele tem bastante também. Eu vou trazer numa análise de produtos de mercado ou de farmácia, de repente, daí eu explico bem direitinho. E aí a gente olha juntos a formulação, tá? Mas, assim, eu particularmente nunca comprei o óleo, só vejo muitas pessoas falando, várias resenhas também, falando que gostam bastante de usar depois do banho esse óleo. Ah, o produto, Clayson, da Bycoso, ou Bycoso, não sei como se fala. Eu fiz já o vídeo, tá? Vai sair no sábado, eu programei ele pra sábado, então. Onde eu fiz um react do vídeo da coreana, onde ela faz ali o skincare noturno dela. Não sei se vocês gostam de react, vai ser o primeiro aqui do canal. Então, a gente, eu vou fazer essa experiência aqui, vamos ver se vocês vão gostar ou não. Aí ela vai fazendo o skincare da noite, é a Coreana Beauty, tá? Pra quem não sabe o que eu tô falando, é um canal aqui no YouTube. Ela é uma modelo, se eu não me engano, e ela é coreana, e ela fez uma linha de produtos com um ativo que é da Amazônia, que é o Pracaxi. E aí eu vou falar nesse vídeo, então, onde eu faço essa reação, onde eu reajo ao vídeo, ela fazendo o skincare, eu vou pausando ali, vou explicando certinho sobre a formulação dos produtos dela. Então, como vocês estavam me pedindo, eu fiz isso, fiz esse vídeo, né? Vai sair no sábado, se vocês gostarem. Aí eu faço reagindo a outros skincares, de outras pessoas também. Aí vocês podem também, deixando opinião, deixando o feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não, porque o canal aqui é pra vocês, né? Então, as informações são todas aqui pra vocês, e é bem importante. Ah, a Bárbara gosta. Eu também gosto, assim, de assistir. Eu assisto o react do Casimiro. Não sei se vocês gostam de assistir, não é muito aqui o assunto aqui de cosméticos, né? Mas é o do aeroporto, eu gosto bastante de assistir. Então, eu achei legal, e eu peguei essa ideia, assim, de fazer com cosméticos e skincare também, e falar os passos, dando a minha sugestão, assim, que poderia mudar ou não, ou qual produto vocês poderiam usar se vocês querem fazer um skincare parecido com o dela, ou se interessarem pelos produtos dela. Então, eu fiz, e vamos ver sábado, daí se vocês vão gostar, vocês vão me... Vocês colocam nos comentários aqui pra nós. Mais um assunto, então, que vocês me pediram ali na comunidade, quando eu coloquei, foi sobre picadas de inseto, que ficam aquelas marcas, né? A questão é que a picada de inseto, ela é mais ou menos, assim, parecida com a marca de acne que fica. É uma hiperpigmentação pós-inflamatória, e aí no... Obrigada, Rafa. E aí, então, depois que a gente coça, por exemplo, ali, aquela picada, o ideal seria, assim, se surgiu a picada, já usar uma pomadinha, pra não inflamar, não ficar coçando ali, não ter aquele prurido. E... Então, fazer já o uso, por exemplo, de polar amine, que é uma pomadinha que vocês passam, e aí ela tem essa ação anti-inflamatória, e aí se eu não tenho a inflamação, no caso, não vai formar a mancha, entende? E aí no caso da acne também, quando a gente aperta, não usar o polar amine, o polar amine seria no caso de picada de inseto, né? Mas a acne, quando a gente aperta ali, fica também aquela marquinha, já por estar apertando mesmo, e aí na acne, tem vários produtos que podem ser usados, e é o mesmo caso da picada de inseto, só que a picada de inseto, claro, não é no rosto, mas pode usar a niacinamida, que é um serum clareador, e eu vi um produto que eu achei interessante, que de repente, se vocês quiserem experimentar, porque é uma fórmula mais completa, é aquele que é o produto verdinho da Creamy, ele tem o ácido tranexâmico, a niacinamida, e aí como essa mancha de picada de inseto, ela tem ali um pouco de, um produto da hemoglobina, que é do sangue, por causa que a gente coça, né? E fica aquela, a mancha vindo dessa hiperpigmentação, aí esse produto, ele poderia ajudar, esse produto da Creamy, que é o verdinho ali, por ele ter uma fórmula bem completa, sabe? Com tranexâmico, niacinamida, se não, se não passar nada, e ajudar assim, com o protetor solar, não ficar exposto ao sol, essa pele que tá manchada da picada de inseto, seria interessante, ele vai sumir assim, em dois meses, né? Só vai demorar um pouquinho, o que a gente vai fazer com o uso de ácidos, por exemplo, niacinamida, é acelerar um pouco esse processo da renovação da pele ali, e tem mais um produto que eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, que eu fiz um vídeo já no canal, que é essa emulsão corporal aqui, esse seria também mais ou menos o objetivo dela, porque ela tem 10% de ácido lático, aí ela acelera essa renovação celular, esse ácido lático, né? E sem ser agressivo também pra pele, porque ele é uma molécula bem grande, então ele não vai fazer uma agressão assim, mas vai favorecer a renovação e vai clareando a manchinha aos poucos. Aqui também tem glicerina, manteiga de carité, então é uma fórmula interessante pra quem tem manchas, tanto mancha de acne, assim, por exemplo, nas costas, né? Como a picada de inseto. Vinagre de maçã no rosto, na pele, acabou de usar. O verdinho da creme nas pernas, tu usa, Andréia, tu gosta? Eu acho que é bem boa essa fórmula, tu tem resultado, assim, eu acho que é bem interessante até pra, muita gente fala aqui que tem mancha de acne nas costas, né? Então é interessante, só que é bom vocês não se exporem ao sol, não irem à praia durante o uso, tanto desse creme aqui da princípia, por exemplo, quanto de qualquer outro ácido, senão pode piorar ainda mais a mancha, tá? Isso é bem interessante, assim, bem importante, e eu falo bastante disso também na questão do melasma, de usar o protetor solar, inclusive aquele último vídeo que eu fiz ali sobre as manchas, como clarear manchas, eu explico bem certinho, porque o melasma ou qualquer outra mancha, ela vai, é na verdade o melanócito que tá protegendo a nossa pele, então ele vai funcionar como uma melanina, a melanina, ela vai funcionar como um guarda-chuva, protegendo aqui o nosso DNA celular, e aí por isso que acaba causando a mancha. Então se a gente proteger com o protetor solar, aos poucos essas manchas, elas também vão clareando sozinhas, né? Se a gente vai usar protetor solar, elas não vão ressurgindo ali, e a nossa própria pele, ela já tem o processo de renovação, e aí então acontece o clareamento assim também. A Andrea tá percebendo, é, o clareamento, essa fórmula, ela é bem legal, assim, eu acho ela bem completa. Eu tenho aqui um vídeo no canal, se vocês quiserem, é só procurar depois ali, colocar meu nome, e cream, aí já vai aparecer que é esse produto verdinho ali, eu explico toda a fórmula como ela funciona. E inclusive, o ácido tranexâmico que tem nela, é importante, é bom, o tranexâmico, mas daí um produto especialmente pra olheira, porque esse arrocheado da olheira é mais ou menos um princípio também que dá, que tem essa mancha tanto de acne quanto de picada de insetos, né? O ácido tranexâmico tem nesse produto verdinho ali, que é interessante por causa disso também. Manchinha branca não é normal, esse produto causou manchinha branca porque normalmente, Anderay, o que causa mancha branca é hidroquinona. Aí a mancha branca é quando a gente, quando acaba matando melanócito ali na pele, então não vai mais ter nem a melanina normal ali, e aí acaba causando mancha branca e é um pouco mais difícil de reverter essas manchas, né? E aí vocês já deixaram o like aqui pra mim viciada em protetor solar. É, eu tenho bastante protetor solar também aqui em casa e porque eu compro pra testar, trazer pra vocês. Eu não sei se vocês viram que a Mantecorp ela até trouxe um protetor solar novo agora, eles lançaram um novo protetor solar que quando vocês vão espalhando na pele, assim, já vai surgindo o pigmento. quando tu passa ele é pra ser um protetor solar com cor, mas quando a gente passa ele é branco e aí no momento que a gente vai espalhando ele vai abrindo essas micro cápsulas de pigmento e aí vai ficando o protetor solar com cor. Eu achei interessante, só que ao mesmo tempo o problema é que pra ele se adaptar ele é um tom universal, né? Pra se adaptar todos os tons de pele eu acho um pouquinho mais difícil, assim, é bem desafiador isso da... Mas eu vi também algumas resenhas já aqui dizendo que ele fica bem gordo, assim, ele não seca, sabe? Daí eu não gosto muito de protetor solar assim. Eu gosto de protetor solar que eu não sinto aquela hidratação. Daí no fim eu nem vou comprar porque depois eu também não vou usar. Mas eu vou falar um pouquinho da fórmula dele num vídeo, assim, pra vocês também. Os serums da Dermachem, tá, eu nunca... Eu nunca vi a fórmula deles graciliana, mas eu vou dar uma olhadinha e também posso trazer pra vocês. Não conheço muito bem, assim, esses produtos. O óleo pinga da Lola. Ah, eu acho bem bom esse óleo da Lola. Eu gosto bastante dos produtos deles. Eles também não testam em animais, eles têm uma proposta, assim, bem legal. A empresa tem uma proposta legal e eu tenho vários produtos ali da Lola. E esse óleo, ele é bem interessante, tem de várias cores também, né, vários tipos de óleo. E aí vocês podem ir deixando aqui as dúvidas no chat. A gente vai interagindo, né? Eu uso o verdinho da Creamy. Tá bom, só um aí pra vocês, vocês estão me ouvindo bem. A hidroquinona, Andréia, daí ela é só com acompanhamento médico mesmo. Ah, esse protetor solar, Andréia, ele é muito bom, muito sequinho, assim mesmo. E o bom é que ele tem um ótimo custo-benefício, né? Então ele é um protetor, assim, que deixa bem sequinho. Eu gosto de usar o com cor, porque normalmente eu não me adapto muito com protetor solar com cor, mas esse, da Neutrodina, o Derm Care, que ele tem a cor verde ali, ele é pra pele oleosa, pele mista oleosa, e é bem interessante. Ele tem niacinamida junto na composição, que ajuda a clarear um pouquinho o tom da pele, uniformizar o tom da pele. É, o protetor solar, Ângela, é bem complicado, porque assim, ó, pode ser que seja bom pra mim, e na tua pele tu não gosta, então o protetor solar é muito particular, inclusive eu tenho vários vídeos aqui de protetor solar, onde umas pessoas falam que arde o olho, outras pessoas falam que nelas não ardem, e umas pessoas, daí, do mesmo protetor solar, sabe? Então é muito, assim, de se adaptar, de tu encontrar o teu protetor solar que tu gosta, e continuar com ele, assim, porque a maioria até tem umas marcas, assim, que não adianta, eles fazem o anti oleosidade, mas fica bem pesado, assim, na pele. A odd tá bom, tá? A odd tá legal. Bárbara, assim, eu não costumo usar os produtos da Radalabo, mas eu posso comprar, fazer teste, experimentar, trazer algum aqui pra vocês, se vocês têm preferência de algum produto. Eu fiz, eu falei um pouquinho da formulação deles, da Radalabo, num vídeo que eu fiz de farmácia, onde eu mostrei alguns produtos e eu achei as fórmulas bem legais, os produtos coreanos, eles têm também um diferencial, assim, bem interessante. A Cláudia também virou fã. Ah, eu lembro, Cláudia, que tu tinha me falado ali nos comentários que tu tinha conhecido o protetor da neutrodina com um dos meus vídeos, e é assim, eu super recomendo ele também. Oi, Marli, boa noite, tudo bom? Marli também tá sempre presente aqui nos meus vídeos, comentando. Eu gosto bastante, assim, dessa troca. Eu tenho que agradecer muito vocês aqui também por estar sempre comentando, curtindo, assistindo os meus vídeos, compartilhando também, porque o canal nada mais é, nada seria se não fosse vocês aqui, né, prestigiando o meu trabalho. É, sabe, Cláudia, eu tava lendo aqui teu comentário que tu tá curiosa com o da neutrodina com cor. Primeiro, eu faço assim, ó, a minha experiência, é como eu uso o protetor solar com cor. Eu gosto, normalmente, são três dedos que a gente tem que usar, né, a quantidade, assim, mais ou menos, pra gente se guiar, assim, em qual a quantidade que precisa realmente usar. Porque muitas vezes a gente usa uma quantidade menor do que realmente precisaria usar, e aí esse fator de proteção que diz ali 50, ele não vai ser 50 no fim se a gente não passar a quantidade correta. Então, como são três linhas aqui nos dedos, eu passo duas linhas de um protetor solar sem cor e aí a última camada eu faço do protetor solar com cor. Foi a melhor maneira, assim, que eu consegui me adaptar e eu ainda espalho com a esponjinha ele e ainda depois, às vezes, eu passo um pó solto por cima se eu fiquei com a pele um pouco mais brilhosa, dependendo do protetor solar. que eu comprei aquele também em alta cobertura para experimentar, trazer a resenha aqui para vocês, que é o da L'Oreal e eu achei, assim, que tem que selar ele depois de aplicar porque ele fica bem brilhoso, mas ele realmente tem alta cobertura mesmo e também um problema é que muitas vezes vocês podem fazer o teste da água, assim, borrifar, normalmente ele escorre, a cor acaba escorrendo e acaba saindo o protetor solar. A Terezinha está usando da Neutrodina. Marli, qual tu usa? Tu já experimentou vários, né? Qual tu gostou, assim, de protetor solar? Eu sei que a Marli, ela comenta aqui nos meus vídeos sobre vários produtos, né? a Marli que tu costuma usar. Também já morou aqui no Sul, agora tu mora no Rio, né? Se eu não me engano é no Rio e aí também tem essa alta temperatura e é um pouco mais difícil de encontrar protetor solar que fica sequinho porque aqui no Rio Grande do Sul quando é frio no inverno a pele fica já mais seca, então qualquer protetor solar acaba se adaptando na nossa pele, só que daí chega no verão e eu acabo percebendo mesmo que eu me adaptei no inverno, aí chega o verão, chega o calor, acabo suando aqui nessa região ou produzindo mais oleosidade no caso e aí acaba não dando muito certo. É, eu acabo também comprando sempre a cor clara, é difícil se adaptar com um protetor com cor, então muita gente acaba nem usando, né? É, o da Ipsol e o problema também é que no fim do dia muitos com cor eles acabam ficando alaranjado, eles oxidam e aí também no final do dia acaba ficando uma cor meio estranha, né? E foi o que eu me adaptei o da Neutrodina, eu indico pra vocês, mas também não fazer todas essas camadas com ele, sabe? Usar primeiro um sem cor, de repente até o da mesma marca como a gente gosta, né? Desse, usar o sem cor e aí depois aplicar com cor, só uma pequena camada e com a esponja. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Ai, vitamina C, eu queria falar pra vocês, a da Garnier, sim, ela é boa, eu só não gosto, ela tem ali na verdade um derivado de vitamina C e é interessante o derivado porque muitas vezes, assim, vocês podem usar a vitamina C pura e ser um pouco irritante pra pele. Eu ganhei uma vitamina C que ela é da Vult, aquela vitamina C que é pura, ela é 10% e é uma vitamina C pura que eu até mostrei no vídeo de farmácia pra vocês. Eu ganhei numa caixa do Beleza da Web, como eu sou parceira, às vezes eles mandam alguns produtos pra gente testar e trazer resenhas, assim, só que eu tava gostando da vitamina C da Vult, daí eu comecei a usar de noite o retinol e o retinol, ele deixa a pele um pouco mais sensibilizada e aí quando eu apliquei a vitamina C da Vult de manhã, ela começou a me pinicar um pouco a pele, eu não gostei da sensação da vitamina C depois pura, assim, na pele, usando o retinol à noite. Daí eu acabei lavando o rosto e só que é interessante essa vitamina C da Vult, se vocês não têm a pele sensível, porque ela é pura e aí a gente tem os efeitos realmente e ela não tem água na fórmula, então, por ser pura, ela vai realmente entregar o resultado, quando a formulação tem água junta, ela acaba se oxidando e a gente vai usar o produto, tem produtos caros, assim, que tem a vitamina C pura e quando tá no finalzinho ela já tá marrom, quer dizer que ela oxidou e já não vai fazer nenhum efeito ali na pele, né? E essa da Vult, sendo pura, ela parece um primer. Ela tem, eu posso fazer uma resenha e aplicar ela se vocês quiserem, né? E como ela é bem siliconada, sabe? Aí a gente aplica aqui e já nota que fecha todos os poros, dá uma aparência bem de primer mesmo por causa dessa base siliconada dela, só que ela não fica oleosa, é bem legal, assim, essa vitamina C da Vult e eu tava vendo que ela custa uns 30 e poucos reais, assim, ela é acessível também. Então, das vitaminas C puras ela é bem acessível. E aí, o interessante da vitamina C da Garnier é que ela tem ali outros ativos que também ajudam na redução da oleosidade da pele. Aí, pra quem tem uma pele mais oleosa, uma pele mista à oleosa, é interessante. Essa da Garnier, bem legal. Oi, Aparecida! A Marli gosta do Avene Clareador Cor Clara. É o único que consegue usar só ele. Ah, tá, esse, ele é bem bom mesmo. É, e aí, depende a marca, eles têm vários tons, várias tonalidades, né, isso que a gente acaba ficando um pouco perdida porque compra, acha que vai ficar bom na pele e aí não fica e aí vai fazer o que com o protetor solar, né? Dá pra misturar em um sem cor pra de repente tentar usar ele, tentar ver se ele fica um pouco mais claro. É, eu tava usando o retinol, o retinol é um ativo bem interessante, tá, a Bárbara quer o, a resenha da Vult, tá, eu vou trazer pra vocês daí. O retinol é um ativo interessante porque ele ajuda a clarear manchas, ele também aumenta a produção de colágeno, então aos poucos ele vai disfarçando essas linhas finas, assim, dessa região, aí daqui a pouco não precisar fazer botox, é uma boa, né? E aí o retinol, ele dá um ótimo, ele deixa o tom da pele muito bonito, então eu gosto de usar porque é um produto que realmente funciona, e aí que nem eu falei pra vocês que tem esse retinol da L'Oreal, que é um lançamento ali que é o Revitalift Retinol, se eu não me engano o nome, eu vou trazer bem certinho pra vocês, aí eu achei interessante porque ele tem uma dosagem mais baixa, que é 0,15, e pode ser usado mais pra iniciantes, e mesmo assim, se tu nunca usou retinol, e se tu tem pele sensível, eu nem recomendaria, e outra questão também é que começar poucas vezes na semana pra pele ir se adaptando. Eu tinha visto aqui a live com comparativos dos ácidos. Cláudio, o Granactive Retinol é muito bom, o retinoide ali ele é muito bom, sim, ele tem estudos mostrando que ele tem o mesmo efeito em relação à produção de colágeno, aumento da produção de colágeno, melhora assim também nas manchas, tonalidade da pele, pra quem tem acne também ele é interessante, o Granactive, ele é um pouco mais caro que o retinol, só que ao mesmo tempo ele se liga ali nos mesmos receptores que o retinol se liga pra fazer essas ótimas ações assim na pele, só que ele é um pouco mais caro, né, e ele não tem, no caso, ele não dá esse efeito adverso do retinol que é sensibilizar a pele, então o Granactive é uma opção bem interessante. É, Marli, a única forma, né, de usar é essa aí mesmo, usar o protetor sem cor e depois usar o protetor com cor. Mônica, guaxá, não, pra massagens faciais, ah, tá, aquelas pedras que fazem massagem, né, é legal porque faz uma drenagem, assim. O Granactive também tem mais uma coisa bem legal é que dá pra usar duas vezes ao dia, a gente pode usar tanto de manhã, aplicar o protetor solar depois, né, e aí usar à noite também. Ah, o retinol, Angela, o retinol da La Roche é legal porque ele é um pouco mais suave e ele tem ativos além da água termal da La Roche que ajuda a acalmar bastante a pele, então não deixa a pele avermelhada, esse da La Roche é muito bom. E aí, pra quem tem rosácea, ah, mas aí tu usa três vezes na semana, né, mas ele dá um ótimo efeito, né, esse da, ele só é um pouquinho mais caro comparado aos outros, né, eu acho que é duzentos e poucos reais, mas também, se a gente vai usar três vezes na semana, vai durar muito, né, e usa só umas gotinhas, a Marli já usou o Granactive. Alcinea, tem melasma, quanto tempo de uso pra ver o resultado com a niacinamida? A niacinamida, ela demora um pouquinho, eu tenho vários vídeos aqui também, onde eu explico que ela demora pra fazer um efeito, mas ela tem um bom efeito na pele, então, um mês, tu vai começar a perceber, mas o melhor, normalmente, são três meses, assim, pra tu perceber bem o efeito da niacinamida. Mônia, a live sim, vai ficar salva, assim, até porque eu falei ali do lançamento, da Elcev, daí eu vou deixar quem quiser saber um pouquinho mais sobre o shampoo, sobre a formulação, daí já vai acessar também, vou deixá-la salva, assim. É, a geladura é bastante, então vale a pena o investimento dos produtos da La Roche. Tem até um produto da La Roche, que ele é pra acne, e vai ter um vídeo aqui, eu já fiz ele aqui pra vocês também, vai entrar, eu acho que na semana que vem, se eu não me engano, que é um produto bem bom pra quem tem acne, manchas de espinha, né, um produto da La Roche, e aí eu mostro ali pra vocês. Dura bastante. e aí niacinamida agora, assim, tem várias opções de sérum de niacinamida, né? E a Clayson, gente, deixa o like, vocês já deram o like aqui pra mim? O like é bem importante pro crescimento do canal, aí. Uma pomada, o creme concentrado de niacinamida, Andréia. Não, eu não tenho nenhum creme assim, porque o creme, a gente não consegue colocar uma concentração tão grande, sabe, do produto ali da niacinamida, do ativo, por exemplo. Então, acabam fazendo o sérum, que é uma alternativa pra gente ter mais concentração ali do ativo. Então, tem várias marcas, tem, tá, daí tem da La Roche, tem o da Principia, e tem mais uma marca, agora eu não tô lembrando, que tem também a niacinamida em sérum. Mas o da La Roche, assim, é muito interessante. É o o Pur Niacinamide, se eu não me engano, que ele é 10% de niacinamida, e tem mais outros ativos juntos, que um é o LHE, que também ajuda no claramento, então ele é um sérum um pouco mais completo. E tem o da Evie também, a fórmula da Evie é uma fórmula bem completa, o sérum iluminador da pele também é bem bom, assim, pra iluminar, clarear as manchinhas. E da onde vocês estão falando? Curiosidade, assim, da onde vocês são? Ah, é, Angela, da Simple Organic, verdade, tem o sérum, é um azul, também é bem interessante, o sérum deles, bem legal, e a Enia Sinamida Pura também. Isso aí, Angela, tava me esquecendo da marca. E da onde vocês estão falando? Da onde vocês estão me assistindo? Ai, Fortaleza, o Ceará, Andréia, que legal. Ó, a Kuki querendo participar da live aqui. Olha a Kuki aqui, o Kuki, tu tá na live agora. Itaguaí, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ah, Marli. Ah, é, Angela, verdade, eu vi que eles estão em promoção no site, com a metade do valor mesmo. São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, Viamão, Viamão, ah, também, Angela, aqui pertinho. Belém do Pará, Tramandaí, ah, que legal. Praia, Cláudia. Osasco, São Paulo. Sim, Rafa. O Rafa tá aqui do ladinho do escritório. Brasília, sim, Bárbara. Fortaleza, Ceará. Bem variado o público, bem legal. Uberlândia. O legal do YouTube é isso, né, que a gente, Aracaju, Sergipe, Carla de Venâncio, bem pertinho. É bem legal, assim, que o YouTube é uma plataforma que a gente se reúne e troca várias ideias, assim, e são pessoas, pessoas, né, de várias regiões do Brasil e até fora do Brasil também, bem legal. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, hoje, tava um dia, assim, típico de inverno, sabe, bem friozinho, assim, com chuva, bem estranho, assim, mas já tá, parece que já tá chegando uma estação. A Graciliana tá usando a vitamina C da Vult e tá amando. Ela é bem boa mesmo, assim, ó, é um toque de primer mesmo, é bem diferente dos outros tipos, das outras vitaminas. Muita praia esse ano, só choveu. Não, todas as vezes, Cláudia, aqui, a gente foi pra praia, a gente pegou chuva. incrível, a gente vai pra praia, assim, parece que a nuvem já vai junto com a gente, sabe, a gente só pega chuva. A Lagoa, sabe, que legal, Josinete. Que legal, é tão legal a gente poder se reunir, assim, vocês podem ir trazendo as dúvidas, a gente vai conversando, assim, ao vivo. Cláudia, de manhã, tava frio, daí, depois da tarde, ficou um pouco mais quente, daí, saiu o sol, e ficou mais, aí parece que ficou abafado, sabe, meio mormacento, assim. Ai, gente, já tá 45 minutos, agora que eu fui ver a hora. Meu Deus, vamos passar rápido? Santa Catarina, ai, que legal. Qual cidade? A gente foi pra Floripa, e eu gosto bastante. Você, meu filho, mas é verdade, é verdade, só pode, não sei o que a gente leva uma nuvem junto. Fortaleza, ai, imagina, André, deve ser muito quente. E, ai, eu gosto, assim, quando, eu gosto de morar aqui, porque a gente tem todas as estações do ano bem definida. No verão é quente, no inverno é muito frio aqui também, então, é legal por causa disso, aí quando tu começa a cansar daquele frio, aí vem o calor, daí quando tu não aguenta mais aquele calor, né, aquele, ai, às vezes a gente se sente meio estranho quando tá muito quente, né, aí já começa a vir a meia estação, é bem bom. Rafa, tá ótima live, ai, muito obrigada. Repleto de informações. Ai, que bom que vocês estão gostando. Ai, Marli, chove todos os dias, sabe que é bom chover, eu gosto de chuva à noite, assim. Tá muito quente no rio, eu imagino. muito legal, muito legal. Então, os próximos vídeos que estão pra vir aqui no canal, é, né, Ângela, eu gosto bastante. Então, eu vou falar sobre as manchas de acne, né, vai ser um dos próximos vídeos, sobre também o shampoo ali da Lumina, que é de crescimento e queda, como eu fiquei com bastante queda, assim, depois da cirurgia, sabe, e agora eu tô aplicando vários tônicos, e aí eu aplico o chá da goiabeira, e aí eu passo o sérum da princípia, pra ver se para de cair um pouco o meu cabelo, mas eu acho que é por causa do, da cirurgia mesmo, que depois de três meses, aí é bem comum cair bastante cabelo. Interior do Rio de Janeiro, protetor solar. É que protetor solar, assim, ó, se é muito quente, a gente não se adapta a nenhum, né, esse que é o problema. Então, tem que ser um que seja bem sequinho, assim, mesmo, na pele. Ai, Luciana, boa noite, muito obrigada, muito obrigada. E aí vocês, eu quero ver também se vocês querem a live semana que vem, a live de um ano, e aí que conteúdo que vocês querem que eu traga, posso trazer produtos aqui pra falar, ou cremes anti-rugas, ou não sei qual mais a área de interesse de vocês, ou de clareadores, de serums, e aí pra gente conversar um pouco. Manique, o tônico de alho é bom, sim, ele, eu até tenho um vídeo aqui no canal, que ele é bem baratinho, tem aquele tônico de alho, gota dourada, e ele é bem bom, muita gente fala, assim, que tem ótimo resultado também, eu até não comprei ele pra passar agora. Ângela, produto pra marcas de acne, nossa, tem tanto produto pra marcas de acne, e, assim, tem o mandélico, que é um ácido, que é interessante, porque ele pode ser usado em todos os tons de pele, porque ele não é agressivo, sabe, o mandélico, ele é uma molécula bem grande, e aí não vai sensibilizar também a pele, vai ajudar nas manchinhas, só que daí usar só à noite ele. Aí, durante o dia, a niacinamida, é bom, eu sempre falo assim, da niacinamida, porque ela é um produto, assim, é um ativo que a gente pode usar tanto de manhã quanto à noite, não vai sensibilizar, a gente pode pegar só o claro com protetor solar sempre, né, mas tem alguns ácidos que a gente não pode usar, não pode usar, assim, durante o dia. Então, é por isso que eu gosto desse combo, assim, mandélico, niacinamida, e aí esse vídeo, existem várias opções, e cada um vai se adaptar a algum produto, né, e daí nesse vídeo que eu fiz, sobre manchas de acne, que vai sair agora, ele tá um vídeo bem legal, assim, onde eu mostro outros produtos também pra vocês, mas eu nem vou dar spoiler, agora, vou deixar vocês assistirem. Pode ser antirrugas, aí a gente pode conversar sobre antirrugas, e pubi, nossa, e pubi, eu nunca ouvi falar, vim de Portugal pra cá, na pandemia, e fiquei, ah, que legal, Mônica. Ah, Mônica, eu lembro, eu lembro, eu já comento outros vídeos, eu lembro que a gente já conversou, que tu tinha vindo de Portugal pra cá, bem legal. Minas Gerais, Ariane, Ariane também, sempre participando aqui dos meus vídeos, comentando, isso é tão importante, assim, pra mim, gosto muito da troca, né, de a gente trocar essa ideia, assim, nos comentários, antirrugas pra pele oleosa, sabe que tem um antirrugas, assim, pra pele oleosa, se tu não gosta de cremes muito pesados, seriam os peptídeos, que é bem legal, assim, pra pele, é um sérum de peptídeos, tem de várias marcas, assim, também, e o hialurônico, né, o sérum de ácido hialurônico, que é bem legal também, pra ajudar na hidratação da pele, bem interessante, nossa, e tem tanto produto, né, que a gente fica perdido, e não sabe qual comprar, qual usar, então, é bem interessante ter várias resenhas mesmo, pra trazer, dependendo do objetivo de você, se vocês gostam de um creme mais pesado, assim, também tem os da L'Oreal, que são bem interessantes, e os da Nivea, que são baratos, mas eles dão uma ótima hidratação, também, pra nossa pele, Angela, de nada, Angela, ai, pasta de dente, Andréia, não, não recomendo, assim, não foi um produto feito, pra aplicar na pele, pra clara manchas, sabe, então, seria um produto que, não recomendaria, pra aplicar, então, hoje a gente tem, assim, vários serums, e acessíveis, que realmente clareiam a pele, né, e vários ativos, que realmente ajudam a clarear, só que, assim, o mais importante, o mais importante, a gente já falando ali, de protetor solar, né, tanto pra rugas, quanto pra manchas, é o protetor solar mesmo, e é importante a gente, a gente procurar um protetor solar, que se adapte, na nossa pele, que a gente goste, e aí não largar mais, né, finalidade do ácido hialurônico, em cápsulas, ele vai fazer a hidratação, da pele, né, assim, a gente não tem uma comprovação, muito científica, assim, que ele vai chegar na pele, que o que eu tomar, o ácido hialurônico que eu tomar, vai chegar na pele, vai realmente fazer a hidratação, né, então, tem que ver mais em relação a isso, Andréia nos dentes, não entendi, a pasta de dente nos dentes, não na pele, achei que tu queria falar, que usar na pele, sabe que eu já vi gente falando, que usar na pele, pasta de dente, mas, então, é nos dentes, ou tu quer uma pra clarear, tu diz, antirruga seria bem legal, receitinhas caseiras, pra ruga, sabe que receita caseira, pra ruga, que eu gosto, de vez em quando, de fazer, é pegar o Bepantol, pra usar, assim, nessa região aqui, tanto pra clarear olheiras, quanto ajudar, assim, nos pezinhos de galinha, quando tá um pouquinho mais ressecado, é pegar o Bepantol, e botar umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta, eu gosto de fazer bastante, no outro dia, a pele, ela acorda, assim, tão macia, é muito legal, e, de vez em quando, também fazer uma esfoliação, é interessante, mas só uma vez por semana, no máximo, fazer uma esfoliação no corpo, e aí fazer a hidratação, a pele, ela dá também uma revigorada, bem legal, assim, essa dica, e aí vocês tem mais alguma dúvida, que a gente pode conversar um pouquinho mais hoje, ou a gente deixa as outras dúvidas, pra semana que vem, esse horário ficou bom pra live, pra vocês, 8 horas, das 8, às 9, mais ou menos, ficou legal, ou vocês preferem que seja mais cedo, ou vocês ainda preferem que seja no sábado, que vocês têm, talvez, mais tempo disponível, o que vocês acham melhor, assim, o que fica melhor pra vocês, porque a live, ela é pra vocês, né, então pra gente trocar uma ideia, e aí, que nem eu tava falando pra vocês, que semana que vem, a gente vai fechar um ano de canal, e eu tô tão feliz, assim, que a gente, que nós já somos mais de 65 mil inscritos, então eu tô tão feliz, que, eu vou fazer a live daí, se vocês quiserem, a gente fala só um pouquinho, sobre os antirrugas, antirrugas, eu pensei, talvez, também comprar, aquele creme da Vult, que eles fizeram, os lançamentos, muito parecidos com a Nivea, e trazer uma comparação, aqui, pra vocês, na semana mesmo, fica bom, então, beleza, a gente faz no mesmo dia, horário excelente, ai, que bom, então tá, não, daí a gente pode continuar fazendo, às 8 horas, a live, Natália, a outra vez, eu fiz as 7 horas, daí, muita gente falou, que não conseguiu participar, que bom, Cláudia, muito obrigada, dia da semana, é melhor que final de semana, então tá, preenchedor em creme, Carla, é difícil, assim, falar que o preenchedor em creme, tá, a gente consegue, amenizar um pouco, as linhas mais profundas, fazendo uma ótima hidratação, na pele, usando o ácido hialurônico, também, o ácido hialurônico, quando ele tem, no menor tamanho, que daí, ele consegue entrar, mais profundamente, na pele, e fazer um preenchimento, claro que, é um preenchimento, que vai durar assim, não vai durar tanto, não é assim, a mesma coisa, que a gente aplicar, um ácido hialurônico, sabe, com seringa, no caso, não com creme, eu quero dizer, mas aí, quando a gente aplica, com seringa, também não dura muito, né, pra mim, os preenchimentos, o último preenchimento, que eu fiz, labial, no caso, foi em agosto, do ano passado, se eu não me engano, e agora, já não tenho, depois de um mês, assim, eu não tenho mais nada, então, é melhor fazer a hidratação, ai Marli, muito obrigada, resenha da vitamina C da Max Love, Josi, eu até tenho um vídeo, já falando sobre ela, eu tenho ela, a vitamina C da Max Love, e eu falo direitinho, qual é que é o derivado, que tem nela, só colocar ali, vitamina C, eu achei o meu nome, eu acho que tu encontra, ai Graciliana, que legal, maratonou todos os vídeos, e tem bastante vídeo, aqui pra vocês maratonarem, agora, né, qual produto usar pra melasma, Josi, tem um, eu fiz um vídeo, esses dias, falando, assim, sobre alguns produtos, e ali, eu indiquei, a niacinamida, de novo, né, falando da niacinamida, e tem mais um produto, que é da Nivea, que é um clareador da Nivea, então, se tu procurar ali, é um dos últimos vídeos, aí eu explico direitinho, a Cláudia da Bizil, uhum, claro, sem milagres, assim, a gente não pode esperar, que um produto, ele vai fazer um milagre, né, eu sempre falo, quando eu falo em antirrugas, eu falo, assim, em relação às linhas finas, porque as linhas mais profundas, elas vão dar uma amenizada, mas o que vai ajudar mesmo, são procedimentos mais estéticos, e não tanto os cosméticos, mas eles ajudam com certeza, tanto a evitar o envelhecimento precoce, assim, né, o uso do protetor solar, e aí, no caso, o preenchedor da Bizil, ele vai numa camada mais profunda, por causa da formulação dele, que tem lecitina, e ali, nas células de gordura, ele aumenta um pouquinho as células de gordura, e aí, acaba fazendo um preenchimentozinho, assim, o protetor certo, para clarear mancha de melasma, pois é, tem vários protetores, que ajudam no clareamento de manchas, eu tenho dois vídeos aqui, no canal, e ali, as pessoas vão colocando também, nos comentários, a experiência delas, com aquele produto, eu falei, teve um produto que eu, teve um vídeo, na verdade, que eu falei, sobre o protetor solar da Natura Clareador, tanta gente, que alguns me falaram que amam o protetor, mas foi tanta gente falando que odeia o protetor, porque fica muito pesado, esse da Natura Clareador, que, muita gente mesmo, assim, então, tem que ver qual que tu vai te adaptar, mas a parecida, e em relação a isso, eu prefiro, a ideia de usar um sérum mais concentrado, por exemplo, usar um sérum de niacinamida, e depois aplicar um protetor solar, que seja um protetor solar básico mesmo, pode ser barato, não tem problema, tem até aqueles da marca Droga Raia, que são bons e baratos, né, e aplicar um sérum de niacinamida, 10%, por exemplo, que a gente vai ter realmente a certeza da quantidade, do produto clareador ali dentro, porque um protetor solar, eles não vão conseguir colocar, tantos ativos, assim, clareadores, então, eu sou muito dessa ideia, assim, de usar o sérum, e usar um clareador normal, mas eu tenho vários vídeos, falando de alguns protetores, que são, tem uma ação antioxidante, como o melasma, ele tem essa função inflamatória, né, se tu usar um protetor antioxidante, ele vai ajudar também, junto com os outros sérums, um que eu gosto, e eu uso, é um da Nivea, ele tem uma embalagem rosinha da Nivea, onde ele tem extrato de rosas de Hokkaido, e eu tenho um vídeo falando dele aqui, eu gosto, porque ele não fica pesado na pele, ele foi, ele é feito na Tailândia, bem legal esse da Nivea, bem, ele parece, assim, fórmula de produtos coreanos, sabe, então, se vocês procurarem ali, esse da Neutrodina, clareador de rosas,